Anda comigo, o meu amor, anda comigo, que é onde eu sou. Anda comigo, o meu amor, anda comigo, que é onde eu sou. Anda comigo, o meu amor, anda comigo, que é onde eu sou. Anda comigo, o meu amor, anda comigo, que é onde eu sou. E a carta que eu te escrevi, já te deixo na grana. Anda comigo, o meu amor, que é onde eu sou. Anda comigo, o meu amor, anda comigo, que é onde eu sou. Anda comigo, o meu amor, anda comigo, que é onde eu sou. E a carta que receveste, já fui eu quem escrevi. Glória para o que diz a carta, depois anda por aqui. Anda comigo, o meu amor, anda comigo, que é onde eu sou. Anda comigo, o meu amor, anda comigo, que é onde eu sou. Anda comigo, o meu amor, anda comigo, que é onde eu sou. Anda comigo, o meu amor, anda comigo, que é onde eu sou. Anda comigo, o meu amor, anda comigo, que é onde eu sou. Anda comigo, o meu amor, anda comigo, que é onde eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou.